A imunidade baseada em anticorpos adquirida depois da cura da covid-19 desapareceria em alguns meses, de acordo com um novo estudo do King's College of London, o que poderia complicar o desenvolvimento de uma vacina eficaz de longo prazo. Ao jornal The Guardian, a doutora Katie Doers, principal autora da pesquisa, declarou que se a infecção fornece níveis de anticorpos que diminuem em dois a três meses, a vacina potencialmente fará a mesma coisa e uma única injeção pode não ser suficiente. Durante o estudo, que ainda não foi revisado por pares da comunidade científica, os pesquisadores analisaram a resposta imunológica de mais de 90 casos confirmados e mostraram que os níveis de anticorpos neutralizantes capazes de destruir o vírus atingem o pico médio em torno de três semanas após o início dos sintomas e depois diminuem rapidamente. De acordo com exames de sangue, mesmo os indivíduos com sintomas leves tiveram uma resposta imune ao vírus, mas geralmente menor do que nas formas mais graves. Especialistas apontam, no entanto, que a imunidade não se baseia apenas em anticorpos. O corpo também produz células imunes que desempenham um papel na defesa do organismo. Até que mais informações sejam aprendidas, mesmo aqueles com um teste de anticorpo positivo, especialmente aqueles que não sabem onde foram expostos, devem continuar a ter cautela, distanciamento social e uso de máscara apropriada, alertou James Gil, professor honorário da Warwick Medical School. Obrigado. Obrigado.